O samba é meu dom Eu não planejo nada, eu deixo acontecer pra ver a cara que tem. Deixa a criança nascer que a gente vê a cara. Mas estamos aí, se Deus me deu é porque eu mereço. Com certeza. O dia que acabar o milho, eu acabo a pipoca e não tem jeito, eu tenho que ir embora. Na verdade, são os sentimentos humanos que nos direcionam. Que neva fazer. Falar através da sua poesia, né? Tá tudo inserido ali. Sofrimento, carinho, amor, por exemplo, se fala de várias maneiras, né? Há milhares de anos. Há milhares de anos que vem se falando de amor, cada um falando do jeito que ele acha que é, não é? Porque no fundo nós somos todos a mesma coisa, sendo tudo diferente, né? É isso aí. Isso aí vai influenciando, vai entrando na alma da gente, aí a alma começa a falar, né? Pra gente fazer mais um samba, precisa, meu bem, quase nada. Às vezes um barco desejo, de alguma paixão já passada. Parceria, acima de tudo, é uma grande amizade. E a amizade que a gente tem já tem mais de 40 anos. A primeira vez que eu entrei num estúdio de gravação pra ouvir a gravação de uma música minha, ele já estava atrás de sua bateria lá no fundo do estúdio. Isso em 1968. Então vem daí essa amizade. E a amizade dessa natureza, dessa força, desse tempo, é interminável e imortal. Você lembra mais ou menos da época que você começou a gravar? Em 58. 58. Comecei a gravar em 58. Eu trabalhava no Brasil Danças, ali perto do Obelisco, na Rio Branco, aqui. E eles estavam gravando a trilha sonora do Orfeu, do Carnaval. E eu estava trabalhando lá e não tinha baterista pra ir. Foram lá no Dança e me pedi pra gravar. Foi a primeira vez que eu gravei. Quem era o Cru, né, que estava botando a voz guia? Era o João Gilberto. Vê só como é que as coisas são engraçadas, né? Então, mais de 600 e tantos artistas que eu gravei. Vários discos com cada um, né? Você gravou com Pixinguinha? Gravei com Cartola, Pixinguinha, Jacó. E gravei com todos eles. Gravei com Sara Fogas, gravei com Michel Ergran, com o Paulo Morriar e vários artistas americanos aí que vêm aí. Eu gravei com o filho do João Leno, o Chan Leno, eu, ele e o Daniel, o neto do Tom Jobim. Ainda perguntei o Chan Leno, o filho do João Leno. Eu fiquei assim, ué, pra gravar comigo? Não, ele quis gravar, aí eu digo, ué, por quê? Não, eu queria um baterista da antiga, eu digo, tá me chamando de velho? Ele disse, não, não, é o seu estilo de tocar. Houve compositor extraordinário, vários, que jamais tocaram um instrumento harmônico, nem sequer uma caixa de fósforo. Mas sabe tudo, mas sabe. O Lupicínio Rodrigues, por exemplo, que eu conheci, o Lupicínio era desencontrado tocando, batucando na mesa, ele era meio desritimado. E no entanto, era um compositor extraordinário. As músicas que ele fazia eram lindas e ele nunca tocou nada. Lamartine Babbo. Também. Era um compositor extraordinário, nunca tocou nada. A Taulfo Alves, Braguinha. Vários. Era um compositor extraordinário, Braguinha. Nunca tocou absolutamente nada. Então a música, a criação da música, independe de saber música, de tocar algum instrumento, ela vem de algum lugar pra gente. Que cai na poeira da estrada Às vezes a doce lembrança De um nome na folha rasgada Às vezes a mágoa sem jeito Que tem toda a alma guardada Às vezes somente a vontade Que bate com o pé calada O resto já tem no meu peito Saudade violando madrugada O resto já tem no meu peito Saudade violando madrugada O resto já tem no meu peito Saudade violando madrugada Obrigado pelo carinho Quem me ensinou sabia Ô sorte E aí A gente usa nos comentários A gente usa nos comentários Todas as histórias A gente usa совершенно O resto já tem no meu peito A gente usa A gente usa